Pessoal, existe uma campanha que fica cada vez mais clara e cada vez mais articulada de setores da imprensa, de setores do Facebook, pra que basicamente o alcance de páginas de direito, o alcance de páginas liberais e conservadoras seja reduzido, pra que publicações de direita sejam censuradas. A imprensa tradicional tá desesperada porque tá perdendo telespectadores, tá perdendo patrocínio, tá perdendo assinantes pras vias alternativas, pras mídias sociais, e aí vem com essa historinha de fake news. Notícias falsas sempre existiram. A grande diferença é que hoje existe a internet pra desmenti-las. Vocês devem lembrar de um tal estudo da USP que colocou o MBL como o maior difusor de notícias falsas do Brasil. Pois bem, a gente foi dar uma verificada nesse estudo, que foi inclusive compartilhado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal e do TSE, e na verdade a gente descobriu que não existe estudo. A própria USP teve de lançar um artigo na Folha de São Paulo pra afirmar que esse estudo não existe. Ou seja, querem combater as tais fake news se baseando em fake news. A grande verdade é que agora nós puxamos o tapete e estamos vendo toda a poeira que está debaixo dele, que estava debaixo dele. E agora, se você quiser continuar sendo informado, se você quer continuar sabendo de tudo que acontece por trás da grande imprensa, por trás da política, por trás de tudo que a gente vê na mídia tradicional, por favor, eu peço que você deixe aí no campo abaixo o seu e-mail e o seu telefone pra que as informações continuem chegando em você. A gente não pode aceitar esse tipo de censura, vindo, aliás, de quem mais deveria combater a censura, que são os próprios jornalistas, mas que, na verdade, em nome de uma causa ideológica, partem pro vale tudo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra mblivre